Agora o Batata, vem Batata Isso aí Essa é a coletiva de preço do plano Depois a gente olha o Batata lá Mas estamos valendo, Fluxo vs B4 Perdão, começou o jogo Eu sei o que ele vai falar, você quer que eu fale o que ele vai falar? Se você não ouviu o Batata, eu posso falar o que ele vai falar Quer que eu fale o que ele vai falar? Salve galera, um grande prazer estar aqui com vocês O plano é a minha família Eu estou muito feliz aqui de estar com esses caras É isso aí galera, agora é o plano Vamos pra cima Beleza? É isso aí, um abraço Pronto, tá aí Foi quase isso que ele falou Perdi alguma coisa, Cíndico? Foi quase Só faltou a energia e dele lembrar do passado É isso aí A gente vai trazer aquela pegada das antigas Tá ligado? É uma energia da hora Podem contar com a gente aqui no plano É isso aí galera Vamos pra cima Agora ficou igualzinho E estamos ao vivo aí B4 Esportes vs Fluxo B4 vem de Matheos, Realzinho W1, Suplex, Tourney E o Fluxo vem de Felps, Lux, Lucans e VSM E Zaiwood Vá proliferar a palavra E avisar por aí É Free Fire? Não é Free Fire É Counter Strike Fluxo vs B4 Cadê a torcida aí, B4? Cadê a torcida Fluxo? Cadê os emotes aí no chat? Vá proliferar a palavra, velho Vá proliferar a palavra Ahn B4 vs Fluxo tem história no Free Fire Também? Então tá aí, mano Então tá aí Duelo de grande rivalidade Inclusive Flu do Twitter, Michelão aí Por favor, síndico Vá proliferar a palavra Dessa stream Estamos ao vivo Na noite de sexta-feira Era o Twitch A mão da stream Mas tá tudo bem Tá tudo bem Ahn Que beleza, hein Que beleza Nossa, o Batata ainda tá falando É isso aí, galera Ó, vocês têm que chegar aqui no plano, meu É uma estrutura muito louca, meu Ó, Mica Vamos voltar com o Old Skull Cage Aí, por favor, meu E por aí vai, velho Tá por aí Tá por aí Tá por aí Ahn Mandando um salve também aí Pera aí Mandando um salve também aí Estamos no Hype 3, então Salve Berto97 Salve Luiz Monstrão Corrara Guifons Meu Rei 22 meses Rato 1 Pinada Machine Lucas, Lucas, Lucas Backdoor Toda a galera aí Take FPS Maurício Amaral Mestre Zika Felipe Collet Life77 E vários amigos aí Estamos ao vivo aí Já fiz o lanchinho aqui Então agora tô safe E vamos que vamos Vamos que vamos Estamos valendo B4 versus Fluxo aí 1x2 na verdade Lux aqui O Lux que performou Muito bem ontem O menino Lux O sangue novo Do time do Fluxo Adversário do plano No final do Major Adversário do plano No final do Major Mano Pra não correr risco Por que não o Fluxo? Fluxo versus plano Caramba Caramba velho Vai ter Vai ser da hora Esse segundo semestre De 2022 É uma loucura Uma loucura Beleza Opa 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 Realzinho Você deu chance Você deu chance Pro menino Pro menino É bom O Lux Olha Mano Esse moleque é bom Muitos falam De Felps É Lucão Zé Lucão VSM Lux Esse moleque é bom Dá pra ver Ele tem mãozinha De Goult Esse moleque é Diferenciado Boa escolha Da rapaziada Do Fluxo No sangue novo Do time O moleque é bom Sabe o que ele tava fazendo Antes do jogo Agora O que? F1 Real? Aham Ele curte Fórmula 1 Também? Tem um simuladorzinho Lá no CT do Fluxo Hum Eu curto F1 Demais Velocidade Pra caralho Foi pique quem Esse mapa aqui? Essa vertigo Foi pique fluxo? Tá nem aparecendo Os três mapas Lá em cima Velho E outra Alguém dropou vários subs Aí né Mas bugou Você viu o síndico Muito obrigado Que dropou vários subs Aí viu Não tá aparecendo Aqui Bugou Foi o Corrara Foi o Corrara Tamo junto Corrara Meu rei zola É nóis Perdão que tá bugado O OBS Aqui não apareceu Muito obrigado Corrara Tamo junto Tamo level 5 Do Rap 3 Fidelize você também No Aggressive Club Inclusive Pra torcida Fluxo aí Vai ter Uniforme do Fluxo Viu Vai ter Uniforme do Fluxo Aí no sorteio De subs Basta ser o membro Do Aggressive Club Um salve Pra diretoria Do Fluxo aí Que vai mandar Vários panos Pro Michelão Viu velho Vai ter sorteio No sorteio de subs Também vai ter Uniformes do Fluxo Para os senhores Viu velho Fluxo removeu Inferno B4 removeu Overpass Fluxo picou Vertigo B4 picou Mirage Fluxo removeu Dust 2 B4 removeu Anciente Sobrou Nuke Vertigo Mirage Nuke Então se necessário Isto Beleza É a diretoria Do Fluxo Já chegou Vestindo o pai Falaram que Vão mandar Um pack Vai ter pack Do Nobru Chegando aqui Em casa Eu vou Sortear Para vocês Mas também Vai ficar Conspando Para mim Olha essa camisa Do Fluxo Eu gostei Dessa Essa pretinha Só com O logo Bem clean É meu Estilo Mas está aí 2x2 B4 E Fluxo Sabe também AJ Agora está indo Estamos juntos Corrara E é isso Agora Eu vou falar Uma coisa aqui Eu sinto No meu estômago No meu estômago Eu sinto Que aqui Hoje A torcida Fluxo Eu acho Que vai ter um Não vai ser 2x0 Cheiro seco Não Estou sentindo O cheiro De 3 mapinhas Aqui E um cheiro De tensão Um cheirinho De tensão Um cheirinho De tensão Felps Mano Interessante O Fluxo Estreia O pique de hoje Foi nu Que o pique de hoje Vertigo São mapas Normalmente Um pouco mais Elaborados Normalmente Os times Do início Tendem a aplicar O mapa mais padrão Inferno Mirage Tem uma Dust2 Agora Para quem acompanha Já faz uma cota Jogando dois mapas Que eu sempre achei Que o Mi BR Com o UD Jogava muito bem O Mi BR Com o UD Hoje em dia O Mi BR Está vetando Vertigo Inclusive E no Mi BR Com o UD Eu achava Que o Mi BR Jogava uma bela Vertigo E também Uma bela Nuke Então Está aí E o Flux Ele não removeu O Anciente Deixou Com o B4 Beleza Cíndico Você cantou A bola Na partida Que veio antes Que iria ter Três mapas E agora? 2x0 Seco Fluxo 2x0 Seco? Sequíssimo Nossa Tá aí Porra É até bom A gente fazer Um certo Torcidômetro Né Velho Vamos lá Velho Quem é Torcedor Fluxo Chegando Ao Counter Strike Uma 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 Um Um Questionamento Aí A galera Normalmente Gosta De Conteúdo Ou Gosta De Vitória Seca Velho Porque eu Sou fã De um De um Conteúdo Até o time Que eu Gosto Que eu Tô Torcendo De um Terceiro De um Terceiro Tensão Conteúdo Galera Curte Conteúdo Então Se você Curte Conteúdo Eu sugiro Que você Torça Contra O Fluxo Pra gente Ir Para um Terceiro Mapa Aqui Porque Essa Vertigo Já Foi Né Acabou Já Aqui Síndico Acabou Vamo Pra Mirage Tá aí Tá aí Síndico Só do Morrito Né Síndico Aí sim Acabou 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 Dá pra fazer Mais Dá pra Fazer Mas Eu Estou Sem Gelo Formei Esvazei A paninha De gelo E não Enchi Tem Hortelã Nesse teu Morrito Aí síndico Tem Tem Hortelã Sem Hortelã Não tem Como Fazer Caramba É toda Uma Produção Sabe Que eu Tava Fazendo Ali Na Coletiva Do Plano Comendo Hortelã Com Açúcar Do Fundo Uma Delícia Comendo A folha De Hortelã Assim Comendo A folha Comendo A folha Que rola É asqueroso É uma Plus Não come Alface Essa por Essa aí Come grama Logo Então Não Mas grama Não é gostoso Mas grama Não é gostoso Alface É gostoso Hortelã É gostoso Manjericão Depende É É Rucla É Rucla Vertigo Tem muito Tem muito Ambiente Aberto A casa Dourada Dourada Ela fica Ela fica Bonita Mas é Foda Essa casa Dourada Poderia ter sido Melhor Melhor Feita Poderia ter Tido mais Carinho Nessa Nessa Casa Dourada Quando ela Fica No escuro Ela não Fica Legal Mas No claro Ela fica Muito Bonita Como é Aquele Mapa De 2x2 Que a gente Jogou Na operação Que tem Umas luzes E é de noite Tem uma neve Tô ligado Tô ligado Ela fica Bonita Salve Cremildo Salve Dan Bom Já que os cara Vai colocar Edge aqui No pausa Eu também Vou dar Edge Lembrando Pra vocês Nosso sorteio De subs Uniforme Do Laude Vai ter Uniforme Do Fluxo Também Corta Vento Do Fúria Muito Louco Código De Steam Código De Valorant Points Luva Faca Skins Premium Basta Que você estará Automaticamente Participando Do nosso sorteio De subs Correndo O risco De pegar Ar Tem rivalidade Laude Fluxo Tinha que chamar Um especialista Disso tudo Pra explicar Pra gente Para a gente Não cometer Gafes Eu acho Que todos Se odeiam Ah é? Então é fácil Que todos Tive Que Que Isso Galera Vamos ser Amigos Então chegou A hora De dar Uma noção De vida Pra essa Rapaziada Pra que time Você torce Cíndico Torço Para o Esporte Clube Internacional Cíndico Torce pro Inter Cíndico Eu te pergunto O que Seria Do Inter Se não Fosse O Grêmio Seria Mais feliz Que não Ia perder Tanto Mas você Entende Que a Grandeza Do Grêmio Agrega A grandeza Do Inter É verdade Você No Frifas No CS No futebol E na vida Você É tão bom Quanto os seus Rivais Então saiba Respeitar E admirar Também os seus Rivais Precisa torcer? Não Mas fica aí A reflexão Fica aí A reflexão Salve Danzeira O Inter Foi lá E reformou Estádio pra Copa O Grêmio Foi lá E se endividou E fez um estádio novo Pra quê? Pra não ficar Atrás do Inter Exato E todo mundo Fica endividado Isso O que seria Do Framengo Se não fosse O Vasco O que seria Do Brasil Se não fosse A Argentina Reflita E Round Fluxo Meu pai E meu irmão São gremistas Eu e minha mãe Somos Somos colorados E vivemos Tranquilamente Precisa seguir mais O Toguro Aquele beijo Do Toguro É da hora Que isso Cara Que isso Cara Eu vou te matar Toguro Que isso Cara Só porque você Está com uma camiseta Diferente Não é assim Cara Vamos parar Com isso Tem várias Desses Já viu Do carro Rosa Tem O carro Rosa Não vi Não Ele vai Dar aula De personal E o cara Fala Eu não vou Ter aula Com o cara Que tem Um carro Rosa Para que Isso Cara Só porque Eu tenho Um carro Rosa Isso Não quer Dizer Nada Tem que Parar Com Preconceito Obrigado Toguro Por tornar O planeta Terra Um lugar Melhor Se o Toguro Não ganhar O Nobel Da paz É gol Caramba A gente Viu A gente Viu A coletiva De imprensa Do plano Perdi O finalzinho Com o Chico Ali Mas depois Eu assisto Mas está Aí o plano Também Então 100% Oficial KN Kaique Nex L Pirajá Code Cogu Conselhere BTT Gostei Dessa história Sabe uma parada Da hora Que vai lá No RMR Com todo Respeito A todo mundo Aí Mas O plano Versus Qualquer Time Tá ligado Vê como é que sobe O plano Contra fluxo O plano Contra Mi BR O plano Contra Zero Zero Nossa Quanto Zero Zero Vai ser Zero Zero Opa Tem kit Hum Não deu Para o VSM Ah Hum Nossa No limite Hein No limite Agora deu uma machucada Apesar do fluxo ter perdido esse round Deu uma machucada no dinheiro do Do B4 aqui Esse round vale por 2 Se o fluxo ganhar esse provavelmente vai quebrar feio Esse round pode valer por 3 na verdade Faz um QB4 forte no próximo E pra galera que tava vendo aí O anúncio do plano Que ficou perguntando se o Rafa morreu Porque o Rafa não morreu Tá tudo bem, o Rafa é gente boa Ele só se afastou Do plano por período indeterminado Mas tá tudo bem com o Rafa Pra quem tava desesperado E Michel, o Rafa morreu Não, calma Tá tudo bem com ele Pode ficar tranquilo É que ficou um clima Ficou um clima ali mesmo Ficou um clima ali 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 tem uma amaziada falando aí Lucão e aparentemente veio performar hoje, né? Cadê a molecada aí agora? KKKK! Tu viu ontem? Eu vi o cara que tava... Mano, ontem tinha um cara, eu tava de olho nele, que ele tava fazendo a conta de quanto era por kill. E o momento... KKK, 266 mil por kill! Cadê esse cara agora? Fluxo 7, B4, 3. É, não valeu por 3, valeu por 2, né? E o forró tá pegando aqui. Será que dá pra ouvir? Aumenta aí, solta o som. Que beleza, mano! Forrózinho é gostoso, velho. É um ritmo transante, né, o forró, né, mano? É, é bonito. Forró no sul, sim. Cultura gaúcha é forró. Oito a três. Ah, bonoto! Tamo junto também, meu risola. Pô, até o momento, atuação maiúscula do fluxo aqui, né? Perderam um pistol no segundo round. Vamos por mais. Só dá-lhe na sequência. Não, forró, é de graça. É só chegar ali. É na beira da praia. Tem nem que pagar ingresso. Nem com impostos você paga, síndico? Nem com impostos. Aí, velho. Ah, tem um cuvera... Tem um cuverzinho aqui. Mas eu não pago porque eu sou amigo do dono do bar. Caramba, Lucãoz. E agora foi muito god, mano. Ele ficou estreipando zoado na pilastra e abriu pra ser treinado pelo Phelps, mano. No mínimo detalhe ali, velho. Caramba, eu vim aqui, velho. Porra, por um conteúdo. Vai ser 2x0 seco. É sobre isso. É sobre isso. E tá tudo bem. É disso que eu tô falando, velho. Ó, a torcida fluxo. Vamos ser sinceros. Sexta-feira à noite. Se esse jogo for 2x0 seco, você vai fazer o quê, velho? Você não vai fazer nada, mano. Você não vai fazer nada. Você vai ficar moscando aí. Não é a boa torcer pra perder o próximo mapa, mano? Tá ligado? Pra ter três mapinhas? É aí que entra, tá ligado? Tem hora que é a boa... Mano, tem hora que a melhor coisa que você pode fazer é perder, velho. Confia, mano. Se tem uma coisa que o plano ensinou é isso, né, síndico? Não. Profissionais. Se tem alguma coisa que a gente teve aprendizado aí, né? A dor traz união. A Roberta sempre me dizia. Quanto mais a gente sofrer, mais unido a gente vai estar. Sra. Tá aí. Sra. Tá aí! Sra. 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 Concordo. Agora tira a camisa. Pô, mano, mas aí que tá, né? Tipo, na moral total, né? Mas porra, caramba, mano Paulo Musa é um grande exemplo, né, velho? Poxa, é médico Poxa, é boa pinta Shapeado até o talo Gênio, bilionário Playboy, filantropo Que mais que esse cara quer, velho? Casado com a mulher mais incrível do mundo De acordo com ele, né? É Porque a mulher mais incrível do mundo é a minha, é a Tati Olha o Dark Hacker Amanhã vai ter, amanhã tem Drop de Falarão de Potence, amanhã tem LCQ Diretamente no palco, com imagens, hein? Amanhã diretamente no ginásio Ibirapuera Fúria versus Cru, velho Na minha humilde opinião Eu acho que será o supra-sumo Do conteúdo da história do Valorante E eu não vi o palco ainda É verdade, né? Inclusive a galera do Do Laude de Valorante Já foi pra Europa, né? O seu filho Tá lá, né, ô síndico? Sim Como é que é o nome dele, né? Seu filho É o less É o less, mano Fluxo 10 B4 3 com... Ó, tá aí, ó, fica aí o Ed, ó Não se esqueça de comprar o mouse Antes de começar o round, velho Um problema de muitos do chat aí Tu é ruim? Às vezes não é nem que tu é ruim, velho Você só esqueceu de plugar o mouse, o teclado e o fone Antes de jogar, velho Entre mouse, teclado e fone O fone é o menos importante, né? É, né? Porque sem mouse você não atira E sem teclado você não anda, né? A lógica é mais ou menos essa, velho Tem hora que às vezes é melhor até jogar sem fone Porque tu é surdo, não sabe interpretar o som do jogo Aí você fica pensando demais Ouve errado e mira pro lado errado Às vezes é melhor nem usar o fone, pô É verdade Só vai É, um meta feia, né? Um feia que não escutava muito bem, né? Ele apertava a W e matava logo Antes de ficar escutando alguma coisa no round Aquele clutch que eu ganhei Que o cara ficou se enrolando pra plantar Eu ganharia facilmente sem fone Não tem diferença nenhuma Lux e Lucãoz 2x5 Vale a pena o Lucãoz Se pode tentar tirar alguma arma aqui, não? Tá aí, elas por elas O fluxo até o momento é isso aí mesmo, né? Tá aí, velho Pra quem tava em dúvida Inimigos do conteúdo Às vezes é questão de você não dar o... O prazer, né? O cara te matar Lucãoz, 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 Lucãoz E ele aperta a W, hein, mano? Mira firme dele O Lucãoz, ele tem mãozinha de empada, velho O Alabolts, velho Nunca percebi a mão do Lucãoz Ele tem A empadinha A mãozinha de empada Normalmente é Sinal de ser goat Aquela mãozinha de panda, né? É, mano Foi sem massagem aqui esse Ralph, viu? 11x4 perdendo pistol, velho Mano, depois eu vou dar uma olhada no... No Insta do rolê Fluxo, velho Eu trombei, né? O VSM no evento da Red Bull lá E ele tava me falando que... Toda uma estrutura, viu, síndico? Eu tava vendo no Insta do Phelps Ele tava mostrando legal lá Tavam relaxando numa sala Uma luz roxa O Lux jogando Simulador de corrida O pessoal sentado no banquinho Toda uma estrutura Ah, é? Mas é a luz roxa porque o fluxo é roxo? Ou é luz roxa porque... Não tá ligado? Tem aquelas terapias de luz? Tem, tem Tem Eu já fiz uma terapia de luz, sabe? Como é que é? Eu não sei se era bem isso Eu tava com a tendinite no ombro Aí eu fui no médico do trabalho Aí ele me botou sentado Numa sala escura Com uma luz vermelha quente Perto do meu ombro Pera aí O médico te botou pra sentar Numa sala escura E botou o vermelhão do teu lado É isso? Grandão Curou? Não Valeu a experiência? Pior que ele falou que era um teste Tá aí o síndico É que nem o rolê do reiki, né? Tá ligado? O reiki Que tipo É a mão, né? Você já tá ligado Isso aí Tem Você faz assim E você só fica Atacando no outro, mano É reiki o nome disso, né? É tipo o ki Do Dragon Ball Z, né? É, mano Que é o poder É tipo o rolê rato feliz até, né? Só que o rato feliz Em vez de ele tacar energia Ele taca Hang Lose, né, velho? Acabou Mano, esse moleque aí Ele tem uma parada rolando, viu? O Lux Ele tem uma paradinha rolando, mano Ele tem uma paradinha rolando nele, mano Tem uma paradinha rolando nele, mano Tem uma parada, mano Só sobrou pra ele lá atrás, né? Salve Legend Tamo junto Mano, tá aí, né? Quem são? Mano, hoje em dia Tá tendo esse rolê, né, velho? Tipo, de cada time Tem meio que o seu jovem, né? Vamos fazer uma lista aí, síndico? Bora Ó No Imperial Quem é o jovem? É o Vini, né? Difícil Seria o Vini Acho que é o Vini No Fúria Drop No 0-0 Do mal lá tu trai, né? Mas eu acho que não Eu acho que seria mais trai Eu acho que o trai é o mais jovem Ahn... Pen Agora vai ser o Skulls, né? Provavelmente No Fluxo é o Lux No Plano é o Pirajá Pra já O que mais que eu tô esquecendo aqui? MBR BRNZAN MBRNZAN Fúria Drop Perdendo aqui Falou Fúria? Falou, né? Falei, falei Corinthians Putz, Corinthians é meio foda Eu acho que seria da Moco, velho Tá bom no Cris Salve o Jussales NQZ no 9Z Eu tô pensando aqui, velho Dessa molecada Desse mais jovem aí De cada time O que mais me chama atenção É o BRNZAN, né? Mas agora também o Lux aí Claro que muito cedo ainda, né, velho Mas Dá pra ver que ele tem Uma paradinha rolando nele aí E o Team 1? É, o Team 1 seria o Malbis até Eu acho O Malbis é jovem, mano É, também tem o Trai, né? Tá vindo uma geração boa aí, velho Tá vindo uma geração boa, velho Geração Belga Né, galera? Aparentemente aqui Aqui já foi, velho Papo, Joaquim Vai, Lucas Ai, que gostoso Isso, isso, isso Papo a mais Fugiram dele Nossa Senhora, mano Esse é o famoso Burst de 4 balas, né? Foi Do Paquetá Do Paquetá, do Paquetá é... Venonzeira, Venonzeira, com certeza Venonzeira Que era do Young Gods Tá vindo a fechar um round aí Não, mas o Venonzeira é muito menos rodado que o Gafolo, porra E o Kaze É, Kaze? Seria o Honda, não? É porque tem vários níveis de jovem, né? Que nem a gente tava conversando ontem com o Rapocão, né? Tem o rolê jovem, jovem, jovem É, tem o jovem da primeira oportunidade Exato É, o Lux eu acho que é esse da primeira oportunidade no time De um pouco De uma maior expressão É, então A última vez que eu tinha visto o Lux Foi no rolê do Cruzeiro Acho que foi qualificado a Amy Dallas, velho Que eu acho que eles até Eles quase embaçaram o jogo Contra o Miberio, contra o Imperial, velho Não foi? Eles embaçaram o jogo O Cruzeiro Do meu melhor amigo O Ronaldo Fenômeno, velho Cruzeiro sobe, hein? Inclusive, sabe Sabe uma curiosidade, síndico? Fala Eu conheci O meu melhor amigo R9 Hum Numa gravação de Fenômenos Podcast Com o Nobru Nobru tava lá É, velho Olha aí Um apeludo? Ele mesmo Ele mesmo, velho Foi ele mesmo, velho Foi no dia da Da gravação com o Nobru Eu ouvi só apeludo Aí eu não sei Apeludo Meu amigo, velho Lux é o The Real Deal, velho Lux é o The Real Deal, mano Opa Onde sentiu o cheiro, hein? Ele aqui não é mais uma questão de se É uma questão de quando, velho Esse 14x5 aqui agora já foi Agora tá aí, né? Nessas horas que a gente percebe Se a torcida aí, né? Se a galera aí Não só a torcida, né? Também mesmo O Aggressive Club Todos nós aqui Lições de humildade, né, velho? Eu já percebi que a galera A galera do Flux gosta muito De falar no chat, né, síndico? Eu gosto disso aí, velho Gosta, gosta Torcida que canta e grita Mano Lições de humildade, mano Vale muito a pena torcer contra o Flux No próximo mapa, galera Confia, velho Se você ama o Flux Você tem que torcer contra, velho Pelo conteúdo, mano Pelo conteúdo, velho Vai terminar esse jogo aqui Senão fazer o quê, mano? Olha o Lucão Que pilantra, mano Que beleza, velho E o Handicapzinho da galera? Hum, já tem essa, velho Tô achando que tá, que tá, que tá valendo Eu não fiz fézinha hoje, não Não tô com nenhuma fézinha em nenhum game, não, velho Na verdade, eu queria ter, ter, ter feito Porque teve um momento que o, que o Odic ali Que o Odic abriu uma oportunidade boa, velho 10 map points aí, olha, velho O Lucão, que pilantragem legal Alguém sai por aqui, cara Que casamento que o Apocão foi hoje, velho Salve, Socozinho, salve, Gabriel Salve, Iago Não era aniversário dele hoje? Opa É mesmo, né? 11 meses É, mano Hoje a galera do Fluxo aqui veio Veio sem massagem, viu, velho Ontem teve drama Até o momento aqui Sem conversa Fim de primeiro mapa Mas tem mais Fim de primeiro mapa Fluxo 16 B4, 5 Tá aí, velho Ô, síndico Você que tem, velho Você, você joga muito Síndico, vamos lá Eu entrei na live do Apocão hoje Ele tava do rumo ao Prata 1 Ao Prata 2 Pá, pá 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 Obrigado.